anteriormente é meu superman e o brazo e vamos lá enfrentar o pause júri tomou primeira o jico 92 e aí meus amigos salve salve tranquilo sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e galera vamos para mais uma parte do new superman então vem comigo é muito bem vamos lá então vamos lá continuar é nós já passamos é pelo mundo um passamos pelo mundo 2 aqui embaixo tem uma warp zone né pra você poder pegar o que é um faz fantasma é com maior peso e você pegar o que é o que eu não vou pegar tá eu só peguei o canhão da primeira fase para vocês verem como que pega tá e vamos lá não dá sequência aqui temos mais três fáceis para passar aí você pergunta pô jico mas tem duas fases que eu tô vendo sim mas essa fase aqui ela tem dois estágios que ela tem um estágio padrão e tem outro estágio né então ele vai passar agora é pra vocês a fase do gelo vamos lá o frozen world vamos lá vamos ver o que vai acontecer mesmo que eu tô pequenininho poderia tá com o pinguizão né vou usar a bundada aqui para destruir aquele poder ó eu casco né Quase que eu danço. Tentando quebrar ali, mas não está dando. É, aqui não dá galera. É, é a roupa de pinguim. Com a roupa de pinguim, eu não deslizo, eu consigo ficar livremente. Por aqui, não vou pegar o helicóptero. Tem um helicóptero aí, mas eu não vou pegar. Opa, aqui para cá. Lá, droga. Tem o Poe aí, né? Ah, o saco. Ah, morri. Usei o Poe e morri. Bom, vamos lá. Não temos roupa de pinguim, mas temos um helicóptero. A gente pode usar, vamos usar a flor de fogo. Vamos ao auxílio da flor de fogo. Para a gente só poder passar aí, né? A fase é lógico, porque aqui vai ter o pinguim, né? Então eu vou pegar. Eu vou pegar o pinguim. Peguei uma vida. Aqui, galera, não dá para ele passar ainda, tá? Ui! Não! Morri de novo. Ainda bem que eu tenho bastante vida e bastante power-up também. Vamos usar um cogumelinho aí. Vamos lá, de novo. Tomada 3. Aí. Usar o pinguizão aqui. Por exemplo. Peguei a vida. Peguei a vida e... Ah! Droga! Ah, meu filho! Peguei. Ei! Passamos. Bom, passamos aqui né, essa primeira fase, vamo lá, primeira fase dessa tela né, vamo Jogo da memória, é o Power Panel, tá falando que vou fazer o Power aí, ó, pinguim já entrou aqui, cena né, Bowser, vou ter que pegar uma flor de fogo, com meio minúsculo, boa, peguei o pinguim, flor, flor de fogo, ou flor de gelo, yes, boa, ah Bowser, boa, peguei o cogumelinho, agora eu tô em cheque, que é um Bowser, já era, que aí ó, vai tá aqui, vai lá, falei, vai tá aqui, onde tava, ah tava em cima, uma flor de fogo, ó, flor de gelo, aliás né, flor de fogo eu não peguei, então vamo lá, mais uma fase, e essa fase é top, é, se eu conseguisse passar ela tava bom né, bom, vamo pegar um auxílio, vamo lá, vamo passar a fase de novo, tentar passar a fase, agora que eu tenho um helicóptero, dá pra gente passar sem nenhum susto, ah entendi, tem que usar o helicóptero, tem que usar o o gancho aqui né, vamo lá, devagarzinho na cautela, vamo lá, devagarzinho na cautela, vamo porque vamo lá, devagarzinho, na cautela, vamo lá, vamo lá, que "'ohém' maci' tem tudo que na Na cautela, a gente consegue, opa, planta carnívora, ela solta fogo. Bom, já passamos a primeira parte, agora vem a parte final, aqui não tem checkpoint. Passamos. Ali não tem checkpoint, é direto. Então vamos lá. Bom, agora galera, o que a gente vai fazer? A gente liberou o switch ali. Pronto, a gente já liberou agora outra fase, outra área da fase. Aqui a gente já passou. É, aqui a gente já passou. Mas vamos liberar a outra área. Temos uma outra área para liberar. Então vamos lá, vamos passar a fase de novo normalmente. Ai, se eu não morresse né? Se eu não morresse eu conseguiria passar a fase. Se eu morrer aqui, se eu morrer aqui. Aliás, dá para sair né? Dá para sair? Dá para sair. Vamos voltar lá. Tem que pegar um auxílio né? Que eu não peguei. Tem bastante cogumelo. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Vamos nessa. Vamos ver o que vai acontecer. Agora estou com cogumelo ali. E agora eu consigo pegar o helicóptero. É. Grande coisa. Você pega o helicóptero e morre. Vamos lá. Mais um power up. Vamos lá. Vamos lá. Tentativa 2. Ué. É bom que eu tenho bastante vida. Tem bastante vida. Então é isso não é problema. É. 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 Está편 Guilhas dançando aí no ritmo da música? É. Tartaruguinha sempre dançando no ritmo da música, né? E é isso aí. Esse é o New Super Mario Bros. Wii, um jogo para o Nintendo Wii. Tem também a versão do Wii U, né? Tem a versão do New Super Mario Bros. Wii U. Para vocês também. Tem uma outra saída aqui. Ah, entendi. Aquela aí é uma Warp Zone. Aquela aí é uma Warp Zone. Tem aqui a outra parte da fase. Essa é a outra parte da fase. Ele ganhou uma vida. Como se vida fosse problema aqui, né? Conseguimos aí mais uma moedinha. Agora sim, a gente passou a fazer ele. A gente vai conseguir um Power Up, um baúzinho de Power Up. Correr. É sempre uma estrela, né? Você sempre vai dar uma estrelinha. Vai ser. Vamos lá. Mais uma fase aqui. Vamos lá. A última antes de enfrentarmos o Bowser. Agora já está com os blocos liberados, né? Se eu pegar a roupa de pinguim ali. Pronto. Com a roupa de pinguim, eu não preciso ficar usando helicóptero. Pronto. Pronto. Agora dá pra ir livremente aqui. Eu já tinha pego esse anel. Então eu vou pegar ele de novo. Agora, agora dá pra vir por aqui por baixo? Porque antes não dava pra vir. Não! Morri. Vamos lá de novo. É, galera. Quem sabe morra ao vivo. Só que não. Porque a gameplay é gravada, né? Ao vivo. Vamos pegar a roupa de pinguim. Pronto. A roupa de pinguim fica bem mais fácil. Porque eu quero passar a fase, galera. Aí eu vou que nem um louco pra passar a fase. Aí eu acabo tropeçando. Pronto. Acabei transformando ali em cubo de gelo. Checkpoint. Se eu morrer, eu volto daqui. Agora dá pra vir aqui, ó. Antes não dava pra vir aqui. Agora dá. Tá. Tá, não tá, não tá. Ah, perdi a roupa. Bom. Vamos lá. Voltando pra cá. Ah, já terminou a fase. Fase finalizada. Agora vamos pra última. Que é o Bowser. Vamos lá. Vamos lá. Pra última fase. Última fase dessa... Dessa que muda. Desse mundo, né? É a roupa de pinguim que tem. É a roupa de pinguim. É a roupa de pinguim. É a roupa de pinguim. Quebra aqui. Entra no cano. É que não precisa ficar mais fácil. É a roupa de pinguim. Olha. Vou tomar outra roupa de bilhete aqui. Aqui você não pode ficar pulando muito. Ah, legal você, vai lá e destrói. Bomba! Bombinha destrói ali. Vamos lá, ah, droga! Não, perdi o cogumelo. Matei o checkpoint, o checkpoint, o checkpoint ele recupera aí, né? Ui, bomba! Explodiu tudo. Joga a bomba lá para baixo. Até a roupa de pinguim aí, deixa eu ver. Boa! Roupa de pinguim! Com a roupa de pinguim eu consigo deslizar. Não! Não! Morri! 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 Eu morri! Vou usar, ah, tem a roupa de pinguim já. Só que eu não vou usar ainda não. Eu vou poupar a roupa de pinguim. Vou poupar a roupa de pinguim porque eu não tenho a roupa de pinguim. Eu poderia, galera, eu poderia fazer o que? Eu poderia pegar um Toad, poderia pegar um Toad lá na fase, na fase anterior, né? E tentar levar ele até o final, né? Recuperei a vida que eu perdi. Vou pegar a roupa logo de pinguim. É, galera, essa gameplay vai ser um pouquinho longa porque tô morrendo pra caramba, né? Não! Morri de novo. Eita, nois! Eu vou pegar a roupa de pinguim logo, mano. Não. Ahn... Cogumelo. Pô, eu gasto todos os power ups e não consigo passar a fase. Vou tentar de novo. Eu já sei que tem a roupa de pinguim aí. Ui! Tem a roupa de pinguim aqui atrás, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, é que aqui já explode, né? Que aqui já tem um poderzão aí, né? Oh! Eu tento pegar logo a roupa de pinguim, aí eu já fico de boa. Oh! Pronto! Pronto! Peguei a roupa. Pronto! Com a roupa de pinguim, dá pra deslizar livremente. Eu subi logo aqui? Eu subi logo aqui. Eu subi logo aqui. aí passei demorei mas passei agora vamos enfrentar ele, o terrível bowser bowser e a sua mágica matei o primeiro, dei o primeiro hit segundo hit, com a roupa de pedido fica bem mais fácil mais um ele morre, morreu e com a roupa de pinguim e é com ela que nós vamos para o quarto mundo, é um mundo de fogo é um mundo flamejante, é um mundo de fogo que a gente vai salvo o game? tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou, deixe o like e se inscreva no canal e ative as dedicações eu sou o Anjiko e eu estou indo nessa fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí